Olá, meu nome é Júlio Lanna, sou geólogo e coordenador executivo dos mapeamentos de áreas de risco geológico elaborados pelo Serviço Geológico do Brasil em todo o território nacional. Desde setembro de 2023, a região sul do país tem sido severamente atingida por chuvas intensas que provocaram diversas perdas e danos, como aqueles que foram registrados recentemente em Gramado na Serra Gaúcha no último mês de novembro. Após o surgimento de diversas trincas e rachaduras em duas regiões específicas da cidade, o Serviço Geológico do Brasil visitou esses locais atingidos e entendeu que o fenômeno se trata de um movimento de massa conhecido como rastejo, que é caracterizado pela lenta movimentação do solo. Essa movimentação faz com que estruturas e materiais menos flexíveis, como por exemplo o asfalto, as construções de alvenaria ou concreto armado, se deformem, produzindo trincas que podem comprometer a integridade dessas construções. Em Gramado, o rastejo provavelmente se deve ao comportamento natural do solo da região, que quando é submetido a um encharcamento intenso pelas águas fluviais, tende a se deslocar lentamente, principalmente em áreas de relevo mais suave. Como resposta a esse desastre instalado, o Serviço Geológico do Brasil recomenda que a Defesa Civil proceda o contínuo monitoramento das áreas atingidas e dos arredores, além da avaliação cautelosa das condições de segurança dos imóveis que foram danificados pelo fenômeno. Por fim, é extremamente desejável a realização de estudos mais aprofundados na região, com o intuito de verificar as condições dos solos da redondeza, para que a cidade cresça para regiões mais seguras e menos propensas ao desenvolvimento de fenômenos similares.